E aí, Welson, como é que vinha hoje pra esse jogo diante do time do Colorado, sabendo que na estreia de vocês venceram uma das equipes favoritas? E agora? Você aí vai não deixar nada passar? Com certeza, a nossa expectativa é das maiores possíveis, né? A gente espera fazer um ótimo partido aqui e sair vitorioso com mais de três pontinhos. Quer dizer que o doce e pão tá vindo, não tá vindo doce não, veio mesmo salgado. Salgado mesmo, tá dando trabalho. E é isso aí, até o final do campeonato a gente vai dar trabalho pra ninguém aí. Tá bom, valeu. Obrigado, valeu.